Ae, população boa do Brasil! Bem, hoje nós vamos falar da Telecena, nova Telecena, Telecena de Natal, Telecena milionária de Natal, com mais de 4 milhões de reais em prêmios! E se você quer ver o resultado, todos os números sorteados dessa Telecena, você poderá encontrar na descrição desse vídeo, todo domingo, logo após programação, eu irei atualizar a descrição com os números sorteados, então você pode conferir o resultado aqui na descrição desse vídeo. Bem, vamos ver o que tem nessa Telecena aqui, essa Telecena aqui tem o prêmio todo dia, que passa em alguns ensinos, vamos lá, nos intervalos comerciais do SBT, é sorteado sete números, e se você tiver essa sequência na ordem certa que foi sorteada, você poderá ganhar 10 mil reais, 10 mil, que é o prêmio todo dia, que é esse daqui, ele foi, o sorteio começou no dia 14 e vai terminar no dia 24 de dezembro, é um dia antes do Natal. Bem, esse aqui é o todo dia, quer dizer, todo dia a Telecena está dando 10 mil reais, então atenção, que você tem mais essa chance para poder concorrer na Telecena, a Telecena de Natal, aliás, a Telecena de Natal, troca essa música aí de, a Telecena, troca de Natal. Achei, agora é essa, agora estamos no ritmo de Natal. Bem, no ritmo de Natal, você também pode ganhar, aqui na raspa de, você raspa aqui, se você achar, você ganhou 500 mil, você ganha meio milhão de reais, olha só, metade de um milhão, só raspando, olha só, vai, você raspa aqui, se você achar 300 mil, você ganha 300 mil reais, aí você raspa aqui, se você achar 200 mil, você ganha 200 mil reais, aí você raspa aqui, aqui se você achar 100 mil, você ganha 100 mil reais, 100 mil, aí você raspa aqui, aqui, se você achar 50 mil, você ganha 50 mil reais, aí você raspa aqui, se você achar 30 mil, você ganha 30 mil reais, aí você raspa aqui, se você achar 20 mil, você ganha 20 mil reais, sem nenhum desconto, olha só, então, todos esses prêmios, só aqui, só de raspar, já tem um milhão, olha, 500 mais 300 mais 200, dá um milhão, um milhão, um milhão e duzentos, um milhão e duzentos, só na raspadinha, essa lição aqui, ela vai dar mais de 4 milhões de prêmios, isso que é que é o Neymar, aí o Neymar, olha só, ele foi preso, ele, não sei, eu já tô, quem sabia que ele foi preso, ou sei que ele foi preso, não sei, também não sei o que ele fez, foi corrupção, foi, não sei, não sei direito de corrupção, mas não nem sabia que ele era político, mas também é que ele não tá aqui no Brasil, tá, porque se ele tivesse o máximo que ele seria, ele ia ser ministro, e tem aqui o mais e menos pontos, a quantidade de mais ou menos pontos, a gente descobre somente no último sorteio, que dessa Telecena aqui, vai ser no Natal, vai ser no dia 25 do 12, que é essa daqui, você fazendo mais pontos, você ganha um milhão de reais, você fazendo menos pontos, você ganha meio milhão, 500 mil reais, então essa aqui é a Telecena, primeiro sorteio no dia 27, se não me engano, é próximo domingo, e o último sorteio é no dia 25, e no dia 20, e no Natal também, no Natal também, no Natal também, será sorteada a Telecena completa, essa Telecena aqui, no Natal, dia 25, será sorteada essa Telecena aqui, e você fazendo os 20 pontos, marcando todos os pontos, não pode sobrar nenhum, você ganha 700 ou mil reais, na Telecena completa, marcando todos os números, mais ou menos pontos, a gente descobre quantos tem que ganhar no último sorteio, isso aqui no último sorteio também, mas tem que fazer os 20 pontos, então a gente sabe quantos pontos tem que fazer direitinho, bem, e você guardando a sua Telecena, o ano que vem, no dia 26, o dia do ano que vem, de 2017, com este número aqui, o número do título, você poderá ganhar uma casa no valor de 100 mil reais, 100 mil reais, e se você tiver alguma dúvida sobre a Telecena de Natal, não faz mal, você pode deixar sua dúvida aí nos comentários, e eu irei te tentar tirar suas dúvidas, o resultado é na descrição, é só apertar aqui, está escrito aqui na descrição, sei lá, você aperta mostra mais, e vai mostrar todos os sorteios que já foram realizados, se o sorteio ainda não foi realizado, é um teste não realizado, se o sorteio não realizado, não realizado, é uma coisa assim, e os que foram realizados, você poderá conferir aqui na descrição do vídeo, então essa aqui é a Telecena Milionária de Natal, ela custa aproximadamente 10 reais, e tem todas essas premiações, e que você poderá ganhar, bem, sei lá o que, Ah, de para, tá certo, você pode comprar a Telecena, e dar de presente de como nós estamos chegando às proximidades de Natal, apesar que eu estou gravando minha manga, mas é, nós estamos chegando às proximidades de Natal, você pode comprar a Telecena, e dar de presente para alguém, não é um presente, mas é uma lembrancinha, aí você pode dar de presente para alguém, escreve aqui, de fulano para ciclano, de Alex para gesto, não, das renas para o Papai Noel, seria o contrário, mas não faz lá, é, a Telecena então de Natal, ela custa 10 reais, e nela tem o Neymar, correto, aliás, eu fiz uma história do Neymar, eu fiz uma história do Neymar, ele vai participar do Mourinho, e agora eu fiz dois ou três episódios do Mourinho, que vai ter Neymar, em breve vocês viram, então essa aqui é a Telecena Milionária de Natal, E aí, Feliz Natal pessoal, ho ho ho!